Boa noite, começa agora ao vivo o programa Frente a Frente com o padre Alisson Parro da Paróquia Santo Antônio de Pádua da Diocese de São José do Rio Preto. Vamos falar nesta noite sobre paixão, morte e ressurreição do Senhor. E você pode participar. Mande a sua pergunta para a página do YouTube, Rede Vida ao vivo, oficial. Seja muito bem-vindo, padre Alisson. Muito obrigado, já quero agradecer o convite da Rede Vida e Televisão para estar aqui, neste momento especial, Sexta-feira Santa, com certeza muitas pessoas nos assistindo que querem aprender um pouco mais sobre o sentido da fé católica. Falar de Semana Santa é falar daquilo que é a nossa identidade. Tantas comunidades que no dia de hoje, assim como a minha, eu acabei de celebrar, fazer a celebração da paixão do Senhor também, procissão com o Senhor morto, isso toca as pessoas, desperta as pessoas para a fé. Espero poder ajudar as pessoas nesta noite a degustar um pouco melhor a fé e a se encantarem com aquilo que a igreja nos apresenta para esta semana. Tenho certeza que será uma noite maravilhosa e quem faz parte também desta noite com a gente é a jornalista Rosana Carvalho. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, padre. Boa noite a todos vocês desse Brasil que nos acompanham aqui nesta Sexta-feira Santa. Envie perguntas para a gente. Padre Alisson, qual que é o significado religioso e histórico da Sexta-feira Santa? Hoje a Sexta-feira Santa, inclusive, é um dia que muitos católicos vão às nossas igrejas, quando na realidade o católico praticante, pela orientação da Santa Igreja, é chamado a participar sempre aos domingos e solenidades. A Sexta-feira Santa, ela tem como objetivo ajudar-nos a vivenciar o segundo momento do Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal para que o nosso telespectador saiba? É o centro do ano litúrgico. É como se fosse uma única celebração em três dias. Nós começamos o Tríduo Pascal com a celebração da Missa, da Ceia do Senhor, que tradicionalmente o pessoal fala Missa do Lava Pés, mas o Lava Pés é apenas um rito dentro dessa celebração. E depois nós temos o segundo momento, que é a Sexta-feira Santa. Então, na Quinta-feira Santa, nós dizemos, é a Páscoa celebrada. É Jesus que institui o sacramento da Eucaristia e, consequentemente, também o sacerdócio ministerial para que a Eucaristia se perpetuasse ao longo dos séculos, enquanto ele não vieria em sua segunda vinda. E na Sexta-feira Santa é a Páscoa dolorosa. Aquilo que nós celebramos ontem, na Quinta-feira Santa, quando nós escutamos Jesus dizendo, Tomai todos e comei isto é o meu corpo, tomai todos e bebei isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, é celebrado, então, de maneira dolorosa por nós, porque é o mistério da paixão de Jesus. Então, a Sexta-feira Santa, como tal, ela só tem o seu sentido se compreendida dentro dessa dinâmica. E depois também tem o Sábado Santo. Então, é como se fosse uma única celebração, como se fosse, entre eles, uma única missa celebrada em três dias. A Sexta-feira Santa, ela é importante, como é hoje, né, foi importante, mas você deve saber que ela está ligada à Quinta-feira Santa e, consequentemente, também amanhã, que nós devemos participar para celebrar a ressurreição. O apóstolo Paulo falou, Se Cristo não ressuscitou, Vã é nossa fé. A morte de Cristo, claro, é importante, foi dolorosa, mas se ele tivesse ficado no túmulo, nós não estaríamos aqui. E qual o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Uma das perguntas que eu ia fazer aqui para o senhor, já que o senhor já levantou o tema, vamos lá nos aprofundar com ele. Na verdade, no início do cristianismo, Paulo tem uma importância fundamental para o anúncio da fé em Jesus. Paulo não foi o primeiro seguidor de Jesus, ele não conviveu historicamente com Cristo. Paulo é uma pessoa parecida conosco, alguém que foi evangelizado pela igreja e se tornou um grande apóstolo. No pensamento de Paulo, o centro da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Ou seja, a luz da ressurreição, o homem é transformado, o homem é ressignificado, na medida que passa pelo mistério da paixão de Jesus. Então, essa ressurreição, essa fé na ressurreição que Paulo tanto pregou, será celebrada amanhã na nossa Vigília Pascal. Falar de ressurreição é falar da vitória da vida sobre a morte. Então, nós cristãos, claro, nós católicos, carregamos o crucifixo, quer dizer, a imagem da cruz com a imagem do corpo do Senhor doloroso, para nós nunca nos esquecermos do tamanho de amor de Jesus por nós. Mas nós sabemos que Cristo não está mais na cruz, ele está ressuscitado. Porém, o mistério da paixão de Cristo continua a se realizar na história da igreja. Mas como se Jesus já está ressuscitado? No caso de Paulo, por exemplo, no livro de Atos Apóstolos, quando Paulo perseguiu os cristãos, o Senhor ressuscitado apareceu a ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Paulo não perseguia mais o Jesus histórico, porque o Senhor já estava ressuscitado. Quem Paulo perseguia? Paulo perseguia a igreja. Então, o mistério da paixão de Jesus continua a se realizar, esse mistério da cruz, a Sexta-feira Santa, no seu corpo místico, que é a igreja. Então, quando a igreja é perseguida, quando um dos membros da igreja tem que sofrer pela verdade, ali o mistério da cruz de Cristo, ele é atualizado. Mas nós vivemos a dor da paixão de Cristo, como membro do seu corpo místico, mas sabendo que a cabeça, que é Cristo Jesus, já está no céu. Então, experimentamos sim a dor da cruz, da paixão, mas sabemos que desde já somos vitoriosos, porque ele venceu a morte. Na verdade, essa é a perspectiva do apóstolo Paulo. Se morremos com Cristo, com ele ressuscitaremos. Já vivemos aqui nesse corpo nosso mortal, trazendo ouro em vaso de barro, a realidade futura que um dia será concedida a nós, plenamente a nós que fomos batizados. Os batizados, os cristãos, como nós devemos viver intensamente? O que a gente deve fazer nessa semana, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo? O que é que a gente não pode, como cristão, quem está assistindo a gente, não pode deixar de fazer? Eu acredito que a Semana Xanta é chamada, na nossa tradição cristã, da Semana Maior. Então, é o centro da vida da fé. Eu, na minha paróquia, Santo Antônio de Padua, aqui em São José do Rio Preto, que é uma paróquia que está na região norte da cidade, minha paróquia tem 32 mil habitantes, e muitos ali, cerca de 30%, não têm religião, 40%, mais ou menos, são pessoas de outras denominações neopentecostais, e temos apenas 30% de católicos nominais. Então, a paróquia, desde que eu cheguei a 4 anos e meio, quando eu voltei da Itália, de Roma, estou evangelizando. E ali estou fazendo uma experiência bonita. Por exemplo, uma pessoa na catequese de adultos disse que nunca havia participado, essa pessoa tem quase 65 anos, nunca havia participado totalmente do Tríodo Pascal. Eu disse para a minha comunidade, se você é católico, você não participou da quinta-feira santa, da sexta-feira santa, do sábado santo, pelo menos uma vez na vida, você não sabe o que é ser católico, porque é o centro da vida de fé. O que nós devemos fazer? É fundamental para viver bem essa Semana Santa, nos unirmos à nossa comunidade. É preciso que você esteja vinculado a uma comunidade paroquial. A fé cristã, ela é comunitária. No domingo da ressurreição, o Senhor não vai aparecer apenas para um, o Senhor vai aparecer no meio de uma comunidade, em João capítulo 20, e vai dizer, recebei o Espírito Santo, a paz esteja convosco. Aqueles a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. E Jesus os enviará para essa missão. Então, o testemunho da ressurreição se dá em comunidade. Hoje nós temos uma grande crise de muitos que se dizem católicos, de não quererem viver a fé dentro desse aspecto comunitário. Então, você deve se unir à sua comunidade, participar das celebrações intensamente, levando a sua família. O que acontece com muitos católicos nesse período? Católicos que foram apenas batizados, mas não verdadeiramente evangelizados. Aquilo que no IBGE chama de católicos apenas nominais. Católicos que às vezes entendem esse período como um grande feriado. Aí eles vão para a praia, fazem festa, e aí tudo aquilo que é o sentido feriado perde a realidade. Então, não importa onde você esteja, você é chamado a participar, se unir à sua comunidade. O melhor caminho para vivenciar bem a fé cristã e a Semana Santa é a vivência comunitária da fé. E a gente tem participação, Rosana, vai ler para agora para a gente. Sim, temos. Padre, acho que vai de encontro com o que o senhor está falando. A Adriana Sandrinha, ela quer saber se a procissão da Sexta-feira Santa, se é obrigatório a participação. Na realidade, a procissão da Sexta-feira Santa, nós chamamos como se fosse uma paraliturgia. O que é uma paraliturgia? É uma celebração que nos ajuda, que está para fora da liturgia oficial da igreja, que nos ajuda a experimentar aquilo que foi apresentado dentro do, por exemplo, do Tríodo Pascal. Em algumas comunidades, por exemplo, no Brasil, nós temos Ouro Preto, São João del Rei, se não estiver enganado. Na cidade de Goiás, nós temos o Fogarel. Isso aqui é uma paraliturgia. Como também a procissão da Sexta-feira Santa é uma paraliturgia. Não existe, não é obrigatório a participação. Ela é recomendada como um ato defuncional, para ajudar as pessoas dentro da nossa tradição aqui brasileira, que é uma tradição de fé que veio de Portugal, de origem portuguesa, a vivenciar o único mistério de Cristo. Muitas pessoas se encontram nessas nossas tradições devocionais. E é de bom tom, desde que não tire do centro a celebração da paixão do Senhor, que, segundo a Instrução Geral Missal Romano, a Instrução Litúrgica da Igreja, deve ser feita pelas comunidades às três horas da tarde. Mas algumas comunidades têm que se fazer uma adaptação às cinco horas da tarde. Mas a recomendação é às três horas da tarde. Então, nada substitui a participação, como foi hoje, eu pude presidir, da paixão do Senhor. Então, não é obrigatório, Adriana, mas ela é recomendada. É de bom tom, se a comunidade faz, e você poder participar, por que não estar presente? Como foi na comunidade do Senhor? Olha, foi muito boa, sim. Ontem, nós, aqui em São José do Rio Preto, eu trouxe o seu vinho em Minas Gerais, eu sempre tento incentivar esses aspectos da piedade popular na minha comunidade. Nós fizemos o primeiro fogaréu na nossa cidade. O que é o fogaréu, para você entender? Você pode pesquisar na internet, isso em algumas regiões do Brasil. As pessoas, homens vestidos de soldados romanos, soldados do tempo, vão ao encontro de Jesus, e depois da celebração da ceia do Senhor. E vão prender Jesus, aí prendem a imagem de Jesus, o bom Jesus, o Jesus amarrado. Em alguns lugares é uma espécie de estandarte, em outros lugares é a imagem mesmo do Senhor. É uma maneira das pessoas viverem intensamente essa prática. Então, nós colocamos lá, foi significativo. As pessoas ficaram espantadas. Havia 40 farricocos, chamados os homens que participam do fogaréu. E hoje nós fizemos, logo após a celebração da paixão do Senhor, a procissão com o Senhor morto, e as pessoas passam, elas ficam pensativas. Outras são indiferentes. Eu acredito que esses gestos litúrgicos da piedade popular são fundamentais para despertar nas pessoas uma sensibilidade religiosa. Nós, católicos, não podemos ter medo das nossas tradições, de manifestar nossa fé. Cada vez mais vivemos uma sociedade secularizada, que quer colocar a igreja do lado recantear. Não, vamos afirmar isso. Então, foi muito bom e eu tenho dado testemunho e vejo o testemunho nos olhos dos meus paroquianos. O senhor falou da reação ao ver Cristo crucificado. Essa crucificação é a centralidade da Sexta-feira Santa. Mas como a gente pode levar e enxergar para os dias atuais? O que é o Cristo na cruz? Ah, o Cristo na cruz. Eu falo assim, o mistério da cruz, como eu disse no início, ele continua a se realizar nos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque pelo batismo, isso aqui é a teologia católica, pelo batismo nós deixamos de pertencer a nós mesmos, passamos a pertencer a nós. O apóstolo Paulo diz na carta aos gálatas, não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. O que é a vocação do batismo? É viver para Cristo e viver para os irmãos. Então, o mistério da cruz está relacionado a essa dimensão. Tanto é verdade que o dia que nós fomos batizados, o primeiro sinal que o sacerdote, o diácono, ou o ministro da ordinária do batismo faz sobre nós, é fazer o sinal sobre as nossas frontes. Inclusive, o livro do Apocalipse diz que esse aqui é o sinal dos que foram marcados pelo cordeiro, não é o sinal da besta. Então, nós não temos o sinal da besta, meia, meia, meia. Nós temos o sinal da cruz sobre a nossa fronte. E como a cruz é atualizada? Ela é atualizada em cada sofredor, em cada batizado que sofre por amor ao Evangelho. Por outro lado também, com o olhar da fé, nós vemos o mistério da cruz, porque Cristo foi injustiçado, condenado de maneira brutal, todo o processo de Jesus manipulado. Então, a cruz continua a acontecer onde? Nas crianças abandonadas, nos enfermos que vivem o drama do sofrimento, seja ele físico, psíquico, espiritual. A cruz continua em tantas situações de miséria, de opressão. Então, Cristo continua a sofrer. Por quê? Porque o mistério da cruz revela o pecado do homem. Onde existe maldade, ali existe o quê? Negação de Deus. A cruz, por um lado, é a negação do homem para com Deus, quer dizer, crucificar o Filho de Deus, mas, por outro lado também, é a vitória do amor de Deus sobre a negação humana. Por isso que é tão importante continuar com essas tradições e ter uma pessoa que possa explicar para todo mundo sobre o que é isso, para a gente também entender o que é cada cruz e cada cruz que cada pessoa carrega. Então, é importante a gente ter essa visão do atual também, né, Padre Ásia? É, exato. Porque o que acontece? Às vezes, muitos católicos, eu pela minha prática pastoral, como pároco, como professor de Sagrada Escritura, eu percebo que, às vezes, nós pressupomos que as pessoas conheçam as nossas tradições. O Papa Francisco já falava isso para nós no início do seu pontificado, há dez anos, que nós não podemos pressupor. Hoje, a nova evangelização, por exemplo, que é a rede de vida. Neste momento, quem está nos escutando, quem está nos vendo? São pessoas interessadas, mas eu não posso pressupor que todas elas saibam profundamente a fé. Então, a minha linguagem, ela tem que ser o quê? Direta, objetiva. Nós temos hoje uma sede muito grande de católicos, de todas as idades, inclusive os mais idosos, de aprenderem a fé. E quando as pessoas entendem os símbolos, quando elas são introduzidas no mistério, é assim, canta, é impressionante esse encantamento, essa abertura das pessoas. Então, eu vejo que as nossas comunidades precisam aprender a evangelizar, a falar sobre os nossos símbolos, de uma forma que faça sentido para os mais velhos, mas, principalmente, para os mais novos. A geração alfa, o pessoal nascido depois de 2010, a geração Z, que precisa entender que a linguagem de crescimento não é linguagem ultrapassada, não é mecânica, não é um ritualismo, não. É o mistério da fé conservado pela igreja durante dois mil anos, é essa riqueza. E quando o católico, ele conhece a riqueza da igreja, ele não deixa a igreja, ele se apaixona. E é complicado atingir, absorver essa nova geração, porque é a geração da internet, é a geração do touch, é a geração de tudo acontece agora e imediato. Como que o senhor consegue levar a palavra de Deus e ter essa geração na sua comunidade perto do senhor? Quando eu estive na Itália, eu morei três anos na Itália, quando eu fiz o meu mestrado na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, em Teologia Bíblica. E eu tive uma oportunidade de trabalhar em algumas paróquias italianas, e ali eu aprendi muito o trabalho dos padres italianos com a adolescência, com a infância, com a juventude. O paroco era muito próximo. Voltei para o Brasil, tentei fazer exatamente isso na minha paróquia. Eu tento ser próximo das crianças e dessa geração. Para quê? Para que a minha linguagem não fique ultrapassada. O melhor caminho é você conviver com eles. E olha, é impressionante, cada vez mais eu tenho visto esse acontecer, esse desbrochar de muitos adolescentes para a fé. Eu tenho um grupo lá que eu acompanho todos os domingos, e nós estudamos juntos o Catecismo da Igreja Católica. Juntos, eu estudo junto com eles, partilho. Então, o que eu vejo? Tem que usar as redes sociais, tem que falar uma linguagem direta. Mas eu tenho visto ultimamente que muitos dos nossos adolescentes, membros da catequese, da juventude, têm usado as redes sociais, todas as redes mais famosas, não vem aqui ao caso dizer o nome de cada uma delas, mas o pessoal tem que usar para evangelizar. E o próprio adolescente fazendo isso. Que bonito, que importante. Eu vejo isso com esperança. A gente não pode demonizar e falar que a igreja está perdendo, pelo contrário, está havendo um processo de renovação naquelas comunidades que colocaram com prioridade a evangelização desse público, com criatividade sadia e madura, mas colocaram com prioridade a evangelização dessa nova geração. É preciso falar essa linguagem. Rosana, temos perguntas? Oi, sim, temos. Eu vou chamar aqui a pergunta do Geraldo. Boa noite, meu nome é Geraldo. Eu gostaria de saber por que na Sexta-feira Santa não tem a celebração da Santa Missa? Nós não conseguimos ouvir a pergunta do Sr. Geraldo. Daqui a pouco a Rosana volta, chama ele novamente. Padre, Madalena achou que era um jardineiro. Já os discípulos de Emmaus acharam que era um viajante desinformado. Mas quem? Qual a imagem de Jesus ressuscitado? Explica para a gente. Madalena é João, capítulo 20. Emmaus, Lucas, capítulo 24. A primeira coisa que nós devemos entender, quando lemos os relatos bíblicos, cada um dos evangelistas tentou expressar a fé na ressurreição para a sua comunidade. Os evangelhos podem ser semelhantes, mas eles não são iguais, porque eles têm uma preocupação não serem um relato biográfico, ou seja, descreverem de maneira jornalística o que aconteceu com Jesus, apesar de se basearem em fatos reais, mas traduzirem isso para a sua comunidade. No caso lá de João, de Madalena, que ela acha que é um jardineiro. Porque João está por trás desse texto, o Cântico dos Cânticos. Maria Madalena é apóstola dos apóstolos, como disse o Papa Francisco, mas por que ela é colocada ali como a discípula ideal? Porque na literatura joanina, em João, João geralmente faz os seus personagens representantes de uma coletividade. Se eu comparo João com outros evangelhos, verei nitidamente não se encontrava apenas Maria Madalena no domingo da ressurreição. Então, o que Maria Madalena é? João faz dela uma representante do anúncio da ressurreição. E ela, encontrando-se, pensando que era o jardineiro, onde colocaram o corpo do Senhor? Maria Madalena estava preocupada com o corpo de Cristo. Ela vai ter que aprender que agora ela não tem que ficar preocupada com o corpo, porque o corpo de Cristo está ressuscitado. E depois desse encontro pessoal com Cristo, ela vai para os discípulos e ela diz, vi o Senhor. Lá no grego, no original, no verbo chama perfeito. Esse ver o Senhor não é um ato do passado, significa o seguinte, eu vi o Senhor, continuo o vendo e eu o verei para sempre. Quer dizer, Maria Madalena dá esse testemunho de fé. Por isso tem a questão do jardineiro, está ligado ao canto dos cânticos, quer dizer, a amada que vai ao encontro do amado, Maria Madalena aí representa a igreja, a igreja como mulher vai ao encontro do seu esposo que é Cristo. Tem toda uma simbologia, a teologia de João é muito profunda. No caso dos discípulos de Maús, de um viajante que começa a caminhar com eles, nós temos um detalhe interessante. Os discípulos de Maús estão dialogando, estão brigando praticamente, porque eles estão sem esperança, eles esperavam que Jesus fosse alguém reconhecido. Aí você tem uma teologia do caminho. Lá em Lucas, o caminho é muito importante. Se a gente começa no início do Evangelho de Lucas, nós temos um caminho da palavra de Deus. Ora, como que o Evangelho e a salvação vai chegar àqueles que fazem parte da comunidade? No caminho da palavra, quer dizer, parte de Jerusalém e vai chegar até os confins do mundo com o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 28. Então, o viajante significa que o ressuscitado caminha conosco. O ressuscitado devolve para nós, no caso da Madalena, a experiência do paraíso. São teologias diferentes, muito profundas, que nos amostram diversos aspectos da única fé na ressurreição do Senhor. Adorei. E a gente vai para um breve intervalo. Já aproveita para mandar a sua pergunta para a gente na página do YouTube Rede Vida ao Vivo, oficial. Até daqui a pouco. Voltamos agora com Frente a Frente nesta Sexta-feira Santa. O judaísmo tinha promessas mesiânicas, políticas e econômicas. E o helenismo, os mitos e crenças culturais. Como entender o Messias neste contexto cultural judaico, grego, romano? Olha, nós voltamos com a pergunta aí para a intelectual mesmo. O pessoal lá em casa se perguntando assim, quantas coisas difíceis, não é verdade? O padre vai tentar explicar aqui um pouquinho para vocês sobre esse vocabulário. Quando nós falamos de judaísmo, estamos falando da religião na época de Jesus. Não havia judaísmo, mas havia judaísmos. Várias correntes. É como hoje, por exemplo, dá para falar de cristianismo? Até em um certo sentido, sim. Mas nós temos cristianismos. Nós temos o cristianismo na sua tradição católico-romana, que é a nossa tradição católica-romana, ou, por exemplo, os ortodoxos, ou os protestantes divididos em tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Veja que o fenômeno cristão hoje também, ele é muito diversificado. Há elementos comuns entre nós, sim. Por exemplo, no caso de cristãos, elementos comuns no reconhecimento do Senhorio de Cristo, a Santíssima Trindade, o valor da Sagrada Escritura, mas há divergências teológicas, por isso que há separações entre as várias denominações cristãs. Na época de Jesus, o judaísmo era a mesma coisa. Havia partidos. Por isso, quando nós lemos o Evangelho, havia os saduceus, os elotas, os fariseus, os essênios, e cada uma dessas correntes ou partidos, na época, tinha a sua perspectiva. O que as unificava? Três coisas. A Torá, que é a lei de Moisés, o valor da dimensão do sábado e o sentido do templo, com exceção de alguns ligados às comunidades do Mar Morto, que não gostavam muito do templo, achavam que o templo tinha sido corrompido. Então, na época, havia várias concepções sobre o Messias. O que é o Messias? Quer dizer, aquele que é o escolhido. A palavra Messias, ela vem do hebraico, uma chia, que significa ungido. Então, o que significa Messias? Ungido. É o mesmo significado da palavra Cristo. Cristo no grego, rochristós. Quando a gente fala Jesus Cristo, Cristo, meu querido, não é sobrenome de Jesus. Cristo, na realidade, é uma afirmação de fé. É quando você fala Jesus é o Cristo. Ou seja, Jesus é ungido pelo Pai com o Espírito Santo para levar à consumação, projeto do Pai, na história da humanidade. Então, quais eram as ideias que havia do judaísmo, no caso, além do helenismo? Havia várias ideias sobre o Messias. Por exemplo, alguns não acreditavam na ideia de um Messias pessoal, mas o Messias seria uma espécie de paz, de era de paz, que no judaísmo se chama Shalom. Quer dizer, o próprio Deus instauraria o seu reino e haveria paz. Não há, então, uma figura, um personagem específico. Há outras tradições que sim, que acreditavam em um enviado da casa de Davi, descendente de Davi, que libertaria, por exemplo, Israel do poderio romano, que também faria com que o povo de Deus fosse honrado e o reino definitivo. E isso a partir, por exemplo, do livro de Daniel, começa a acontecer isso. Por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, começa a compreender, talvez, o Messias como um filho do homem. Havia correntes, por exemplo, que achavam que Melquisedeque, o Messias como uma espécie de Melquisedeque seria semelhante, ou até Elias. Então, havia, assim, uma diversidade de pensamentos muito grande. Então, por isso que, às vezes, havia pessoas que tinham dificuldade de reconhecer o Messias pessoal como Jesus. No caso do helenismo, o que é o helenismo? É a corrente filosófica, cultural, que surge principalmente depois de Alexandre Magno. Alexandre Magno, 333 a.C., 323 a.C., quando ele morre. Alexandre Magno morreu, e aí as cidades fundadas por ele, a cultura grega se espalhou, e essa cultura grega era apoliteísta, acreditava em vários deuses, tinha a questão do ginásio, do corpo, seus mitos, seus heróis. Por exemplo, nós podemos ler Neida de Virgílio, já está no período romano, mas tem as obras de Heródoto na área da história, está me complicando um pouco. Mas é a realidade que o padre está presente. E o helenismo tinha uma perspectiva cosmopolita, né? E assim, os cristãos, para falarem de um Messias dentro do helenismo, não foi fácil. Principalmente, o que foi mais difícil? Foi a cruz. Falar de um crucificado, os primeiros cristãos, de um Messias crucificado, tanto é que Paulo fala, olha, para os gregos é loucura, para os judeus é escândalo, mas para aqueles que creem em Cristo é causa de salvação. Então, no início, a igreja teve que enfrentar essa realidade. O que houve é que o cristianismo conseguiu fazer com que os gentios, que é ligado a esse mundo do helenismo, mundo greco-romano, aderissem cada vez mais à fé. Dentro, havia, os primeiros cristãos eram judeus, que aceitaram Jesus como Messias, mas a grande maioria foram pessoas vindo do mundo gentílico. E aqui entra Paulo, né? Paulo teve essa sacada de perceber, conseguir anunciar Cristo para essa realidade. Então, quando você estuda teologia, estuda Sagrada Escritura, estuda História, você começa a compreender exatamente que era muito complexo o fenômeno sobre a fé no Messias e a nossa interpretação que nós damos a essa realidade. É uma determinada leitura válida, mas é uma das leituras dentre as várias que existiam naquele momento. Muito bem. Rosana? Sim. Quero aproveitar aqui e agradecer a participação da Sueli Barbosa, a Eliana Souza, a Rosa Souza, a Fernanda Mineia, Anny Kumaru, Douglas, Andréa Carvalho, Fernando Ferreira, Silmara Salomão. São todas as pessoas que estão aqui mandando perguntas para o padre. Mas antes, eu vou chamar o Geraldo, porque quando o pessoal manda a pergunta, padre, eles querem ver a sua resposta. Com certeza. Boa noite. Meu nome é Geraldo. Eu gostaria de saber por que na Sexta-feira Santa não tem a celebração da Santa Missa? Olha, essa pergunta aqui é muito interessante. Inclusive, hoje, lá na nossa paróquia, nós temos o grupo de WhatsApp, e então a pessoa enviou a mensagem a seguinte, que horas vai ser a missa hoje? Essa pessoa não foi bem catequizada, porque na Sexta-feira Santa não existe celebração eucarística, como nós conhecemos, né? Na sua fórmula total. Por que? Isso é o que eu falei no início. É como se fosse uma única celebração em três dias. A celebração começa na Quinta-feira Santa, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, e no Sábado Santo, o padre vai abençoar com o sinal da cruz o povo de Deus. Então, não tem como interromper aquilo que é, no fundo, um único ato litúrgico. Na Quinta-feira Santa, a Páscoa celebrada, na Sexta-feira Santa, a Páscoa dolorosa, e amanhã, Sábado Santo, a Páscoa glorificada. Então, é como se fosse uma única celebração. Por isso, não tem sentido as pessoas só irem na Sexta-feira Santa, ou irem só no Sábado Santo. Eu sempre digo, se você só vai à Quinta-feira Santa, é como se você fosse à Missa até... Claro, é uma explicação, não quer dizer que seja necessariamente assim, mas pedagógico. É como se você fosse só até à Liturgia da Palavra. Quer dizer, você não participou da totalidade do Missão. Então, é por isso que na Sexta-feira Santa, nós não vamos ter a celebração do sacrifício de Cristo, a atualização, porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele é celebrado naquele gesto que nós, reunidos como comunidade, adoramos a sua bendita cruz, bendito e louvado seja a Santa Cruz do Cristo. Então, é um gesto total. Tanto é que a Eucaristia que hoje nós comungamos não foi consagrada hoje, ela foi consagrada ontem, e ela voltará a ser consagrada amanhã, quando nós proclamarmos a ressurreição de Jesus. Dentro daquele aspecto, quando o padre fala, mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, o Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Então, se você, católico, não sabia sobre isso, saiba agora que você tem que participar exatamente dos três dias, um único mistério celebrado em três momentos. Tem mais perguntas, Rosana? Temos, sim. Agora, a Sueli Barbosa, padre, ela fala assim, Então, se eu participo da quinta e sexta-feira santa, mas não participo da vigília pascal, eu posso comungar em outras missas? Então, a igreja prevê que nós participemos da missa, os domingos e solenidade, o tríspio pascal é o centro. Agora, se eu faltei a quinta-feira e a sexta-feira santa, tem que ver o motivo. A norma da igreja, ela sempre é baseada no bom senso. Por exemplo, vamos imaginar que um médico, ele tem que fazer plantão hoje, sexta-feira, às três horas da tarde. Ele não pôde estar presente lá na celebração. Ele descumpriu o preceito? Não, porque ele está, é um serviço essencial. Ou, por exemplo, uma pessoa que está enferma, que não pôde ir à celebração, por algum motivo, afastada por Covid e interrompia hoje. Tem casos e casos. Casos e casos. Temos que avaliar os casos. Evidentemente, se a pessoa faltou, podendo vir à celebração, e faltou, então ela tem que se aproximar ao sacerdote, e fazer a fé da igreja e fazer a sua confissão. Isso não vale apenas para a Virgília Pascal, vale para todas as celebrações de domingo e solenidades. Eu sei que alguns católicos não entendem isso, tem dificuldade, porque nós não entendemos o valor da Santa Missa para a vida de fé. Então, a gente tem que ter uma prudência e avaliar cada caso para não julgar as pessoas, não sabendo a situação de cada um. A sexta-feira santa é um dia de luto para os católicos? Ou é um dia de celebração, de recolhimento, de entendimento? Eu não entendo como é uma celebração de luto, porque nós celebramos, evidentemente, a sexta-feira santa, mas já com a consciência que o Senhor ressuscitado se faz presente no nosso meio. No fundo, nós fazemos um recolhimento, nós fazemos um silêncio para acolher o mistério da entrega de Cristo na nossa vida. A Eucaristia que nós celebramos todos os domingos é o mistério da cruz, porque Jesus diz em todo domingo, graças à força do Espírito Santo, tomai todos e comi isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos, bebê, este é o cálice do meu sangue. Ou seja, em toda a Eucaristia, Cristo continua a se entregar por mim. Por que nós fazemos esse silêncio e recolhimento? Não para termos compaixão de Jesus. Hoje tem muitas pessoas que vão lá, para ter compaixão de Jesus, perdão, vão à celebração da paixão, ou para ter compaixão de Jesus, ou para enterrar Jesus, nada a ver. Na realidade, não é nós que devemos ter compaixão de Jesus, nós devemos reconhecer o nosso pecado, diante da nossa miséria, que nós não acolhemos a entrega de Cristo na cruz. Então é um momento em que eu me sinto amado, eu reconheço, como Jesus disse para Pilatos, quem é minha ovelha, quem é da verdade, escuta a minha voz. Ou seja, a ovelha de Cristo, escuta a voz do seu pastor. Então eu acolho esse mistério com o perdão dos meus pecados, porque em suas chagas nós fomos curados. Então é um dia de ressignificação, um dia da experiência da misericórdia divina, porque a cruz para nós, cristãos católicos, ela não é derrota, ela é vitória. Existe inclusive uma música, nós cantamos hoje na nossa procissão do encontro, Vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás. Os evangelhos, eles foram escritos muitos anos depois da crucificação, até que ponto os evangelistas, eles relatam o que Jesus disse, até que ponto são expressões textuais? Então, é como eu disse, o entendimento dos evangelhos hoje, no campo da exegésia e da teologia bíblica, nós sabemos que os evangelhos não foram relatos biográficos, escritos imediatamente após a morte de Jesus. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, para o Novo Testamento, a primeira, segundo os estudos exegéticos, o primeiro escrito do Novo Testamento não é um evangelho, é uma carta de Paulo, a primeira carta aos tessalonicenses, por volta dos anos 50, 51. Os evangelhos, eles foram, por exemplo, compilados, primeiro o evangelho de Marcos, talvez que nas teorias atuais, entre aí o ano 65 a 75, depois os evangelhos de Mateus e Lucas e por fim o evangelho de João, por volta do ano 90. Então, nós temos uma parte daquilo que aconteceu, de fato, mas temos uma parte o quê? Também da atualização teológica para a comunidade. Eu sempre digo o seguinte, você quer entender o que é o evangelho, o seu gênero literário, entende o que é uma humilha. Quando eu faço humilha, a humilha é de hoje, eu não tenho um texto que foi escrito há dois mil anos? Ora, eu leio esse texto, falo sobre ele, mas eu atualizo sua mensagem para a minha comunidade. Senão vai acontecer o seguinte, as pessoas vão à missa e falam assim, nossa, o padre só fala do passado, naquele tempo, naquele tempo e não traz para o hoje. É o que os evangelistas fizeram. Os evangelistas, em grande parte, eles leram e releiram a morte de Jesus na cruz, a igreja, a partir do Antigo Testamento. E um dado fundamental foram os salmos, os salmos do justo sofredor. Nós, por exemplo, temos o salmo 22, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. São vários salmos que são relidos para compreender o mistério da paixão do Senhor e também os cantos do certo sofredor que estão lá em Isaías. Então, existe uma leitura teológica de atualização. Então, é o processo da catequese, é o que nós fazemos hoje também. Lemos o evangelho e atualizamos para a comunidade. Então, nós temos um misto de relato biográfico, de fato, daquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo também de atualização para aquela comunidade. Vamos imaginar, a comunidade de Marcos. Qual era a sua preocupação para saber sobre o mistério da cruz? A comunidade de Lucas, a comunidade de João. Por isso que existe, né, biblista, exegeta para nos ensinar o sentido do texto e nos ensinar também a fazer hermenêutico, ou seja, a interpretação, a sua atualização para os nossos dias. Rosana? Sim. A gente tem a pergunta aqui da Rosmarie Fátima. Ela pergunta, qual é o significado das três Marias na procissão na Sexta-feira Santa? Essa é uma tradição que ela foi sendo, é uma tradição que eu falo, devocional. É como eu disse, o fogaréu, a procissão do Senhor morto. Na realidade, as três Marias, como todas as mulheres, inclusive a Verônica, elas não se recordam daquela passagem bíblica em que Jesus se encontra com as santas mulheres de Jerusalém. E algumas dessas mulheres, elas começam a chorar, vão consolar Jesus e é Jesus que as consola. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós e por vossos, por vossos filhos. Então, em primeiro lugar, essa presença feminina dentro do relato da paixão ou dentro dessas tradições nossas populares, não se dá apenas pelas três Marias, mas se dá também pela própria mãe do Senhor, pela Verônica, tantas mulheres que participaram nesse sentido. O mais importante é exatamente mostrar isso, que as mulheres, em grande parte daqui, é bonito, hein? As mulheres que foram que permaneceram fiéis. Se nós vemos os relatos bíblicos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos aqueles marmanjos, os homens que tinham muito coragem, que eram, né? Foram trair o Senhor, foram embora, se afastar. Quem ficou aos pés da cruz? Maria, Maria, mãe de Jesus, as irmãs de Maria, que aí nós temos uma certa divergência nos relatos, as várias Marias que podemos dizer nesse sentido, dentre elas uma é a Maria Madalena e no Evangelho de João somente o discípulo amado. Por isso que eu digo, as mulheres são aquelas que pela sua própria natureza compreendem o que significa a paixão, a doação da vida, porque a mulher ao dar a luz a um filho, ela sabe o que é dar a vida. Isso aqui é o mistério por excelência da cruz. Com certeza. Tem mais perguntas. Sim. E são muitas curiosidades. A Anne, ela quer saber, padre, na sexta-feira santa temos o momento de ir até a cruz. É obrigatório tocar, tocar ou beijar os pés da cruz? Então, lá na celebração que nós fizemos hoje, é obrigatório, sim, no sentido, nós temos esse momento chamado momento da adoração da cruz. Não está adorando ali o objeto cruz, porque nós católicos não somos idólatras. Tem gente que não entende isso, fala que católico adora imagem. Católico não adora imagem, ou a imagem, seja na sua forma de escultura de ícone, é uma pedagogia. Isso aí foi definido lá no Conselho de 787, há mais de 1.300 anos, que porque nós usamos a arte para ajudar as pessoas a celebrarem a arte, ela é pedagógica, por isso que a igreja é a mãe da arte. Quem vai lá na Itália, vai lá em Firenze, né, Florença, Roma, fica espantado, porque a igreja católica, juntamente os ortodoxos, também entenderam o valor da arte. Vamos ver no caso de pandemia, às vezes a questão do como nós tivemos na pandemia, Covid, está tendo uma pandemia, a questão viral. Nesse momento, então, a gente não vai beijar por uma questão viral, de saúde. Então, nesse momento, você pode fazer uma reverência, ajoelhar, fazer uma reverência. Hoje, por exemplo, na minha comunidade, o beijo, ele é prescrito, né, para todos nós. inclusive o Santo Padre beijou os cardeais lá em Roma, você pode ver, inclusive eu fiz isso, mas a minha comunidade dizia, nós estamos com uma espécie de rotavírus, ainda temos algum contágio, se alguém não se sentir seguro, faça então, pelo menos, uma reverência diante da cruz de cruz. Mas vá, todos nós deveríamos ir. E qual que é esse sentido do beijo da cruz? Veja, Judas traiu Jesus com um beijo. O beijo na cultura semítica é sinal de intimidade. Na cultura semítica, não é qualquer um que você fica beijando. Nós brasileiros somos muito beijoqueiros, afetuosos, afetuosos. Quando o europeu vem aqui, ele estranha, porque qualquer coisa nós beijamos um, damos dois beijos em cada bochecha. Então, na cultura lá, não era assim. Então, o beijo é sinal só de muita intimidade. Veja, o nosso beijo na cruz não pode ser o beijo de Judas, é o beijo da intimidade, que é o mesmo beijo que o sacerdote dá, olha que interessante, no altar. Quando o padre ele entra na, faz a profissão de entrada, ele faz a reverência para o altar, porque o que é o altar? O altar é o corpo de Cristo, por isso nós colocamos uma toalha branca no altar que lembra o sudário. E o padre beija o altar. Eu sempre quando beijo o altar, eu falo assim, no silêncio do meu coração, que este meu beijo, Senhor, não seja o beijo de Judas, mas o beijo da minha fidelidade. Então, nós beijamos a cruz como sinal da fidelidade, é o mistério da paixão. Dizendo para ele, nós queremos assumir esse mistério até o fim, até a morte, mas não queremos ser traidores, como Judas, que beijando o Senhor, o vendeu por 30 moedas de prata. Com esse ensinamento lindo, a gente vai para um breve intervalo, aproveita para mandar a sua pergunta que é bem rapidinho. Voltamos para o Frente a Frente com o padre Alisson. Padre Alisson, a Páscoa é a celebração mais importante? De fato, é o centro de toda a experiência cristã. Como eu disse, se Cristo não ressuscitou, vá a nossa fé. Algumas pessoas perguntam, penso que até o Natal. Claro, tanto o Natal como a Páscoa são as celebrações mais importantes, mas a mais importante é a Páscoa. Até do ponto de vista histórico, a primeira a ser celebrada foi a Páscoa. Quando nós olhamos para o ato dos apóstolos, veremos, inclusive, que os cristãos tinham essa consciência da celebração da Páscoa semanal. O livro dos atos, por exemplo, do Apocalipse, capítulo 1, João recebe a revelação de Apocalipse no dia do Senhor. Ele fala exatamente no dia do Senhor. Também os discípulos estavam reunidos em João capítulo 20 no primeiro dia da semana. Tanto é que com a passagem do tempo, aos poucos, com a divisão do judaísmo-cristianismo, os cristãos passam a colocar o domingo como o dia sagrado da nova criação que é o domingo. Então, é o centro de tudo porque a Páscoa, no fundo, nós celebramos a Páscoa de Jesus. É a passagem de Jesus da morte para a vida. Mas nós, unidos a ele, celebramos também a nossa Páscoa, a nossa passagem da escravidão do pecado e da morte para a vida nova em Cristo Jesus. Por isso que em Cristo nós somos novas criaturas. Então, a Páscoa é a principal celebração. Infelizmente, por uma questão ideológica, econômica, às vezes se colocam certos elementos que não são intrinsecamente ligados à simbologia da Páscoa, que desfiguram o verdadeiro sentido. Então, veja, se lá nós temos entre os judeus que celebram, inclusive hoje, a Páscoa, mas é a Páscoa judaica, ou entre os muçulmanos que celebram, por exemplo, o Ramadã, nós cristãos precisamos recuperar a centralidade da vivência da Páscoa. A nossa civilização, por mais que alguém queira questionar e seja revoltado com isso, a nossa civilização tem bases cristãs e nós não podemos negá-la, porque negar as nossas bases civilizacionais é negar a nossa identidade. Vivemos um momento muito, assim, de conturbado, mas um momento de recuperar aquilo que é bonito da nossa tradição cultural, da nossa fé. Então, Páscoa é o centro. Tanto é que, a partir do domingo de Páscoa até Pentecoste, serão 50 dias, tempo pascal, que nós faremos a mesma experiência que os discípulos fizeram. O Senhor resultado se revelará a nós. Claro, não como apareceu a eles, de fato, mas vai aparecer a nós. Onde? Na palavra, proclamada, Cristo, o resultado se faz presente na palavra, também se faz presente no sacramento, de maneira especial no sacramento, é o caricheio, porque os discípulos de Amaus, que você falou antes, reconheceram o Senhor no partir do pão, que é o fracos e o panos, que é aquele momento em que o padre partir no pão, nós cantamos Cordeiro de Deus, que é o primeiro nome da missa, não se chamava missa, mas se chamava para a ação do pão, depois, na figura dos sagrados pastores, o sacerdote, Cristo se faz presente e da assembleia reunida. Então, todos esses elementos durante o tempo pascal nos levarão a também nós, depois de passar dois mil anos, a reconhecer que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Por isso que é importante momentos como esse de partilho, de conhecimento e de muitas perguntas que nós estamos recebendo, não é isso mesmo, Rosana? Sim, Ana, nós temos aqui a pergunta agora do Douglas Williams, ele quer saber, gostaria de saber um pouco mais sobre a oração universal que fazemos hoje e qual a relação direta entre judeus e católicos? Muito bem, Douglas, obrigada pela pergunta, essa oração universal ela foi realizada exatamente depois da reflexão homilética. Nós escutamos o relato de João, toda sexta-feira santa, você deve ter participado das missas, mas de maneira especial o trito pascal, muitos anos, todas as sextas-feiras santas da nossa vida nós escutamos o relato de João. No domingo de Ramos, sempre é o relato referente ao evangelista do ano litúrgico, este ano, por exemplo, escutamos o relato de Marcos, porque vivemos o ano litúrgico chamado B. Logo após a reflexão homilética, então o padre, e se tiver um diácono, o diácono introduz, e o presbítero, então ele faz as orações, são dez praticamente orações, ali nós rezamos por toda a igreja, nós rezamos pelo Papa, rezamos por aquelas pessoas que não creem em Deus ou que não creem em Cristo. Dentro daquela dinâmica que Jesus na cruz, ele rezou, Jesus na cruz, ele rezou inclusive pelos seus algózis por nós dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, diante do mistério da cruz, essa oração universal, ela é uma resposta da assembleia de cada um de nós ao mistério de Cristo. Tem uma oração que nós fazemos sim pelos judeus, essa oração, depois do concílio Vaticano II, ela foi alterada, porque nós não chamamos mais os judeus de pérfidos judeus, talvez houve até entre os cristãos geram um pouco de antissemitismo no período medieval e depois daquela questão do nazismo, da Shoah. Então, a igreja também fez uma reflexão. Na verdade, os judeus são os nossos irmãos na fé. Como diz o apóstolo Paulo, a primeira aliança não foi negada, eles continuam ainda como povo da aliança. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 8 a 10, Paulo continua falando isso. Então, o que a igreja reza pelos judeus? Reza para que, de fato, o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Então, nós rezamos pelos nossos irmãos judeus. Hoje, dentro da igreja, existem muitos diálogos entre o judaísmo e o catolicismo, o cristianismo, mas depende de qual linha judaica também. Tem várias linhas, né? Inclusive, na Pontifícia Universidade Gregoriana, eu estudei durante três anos, tem o Instituto Cardeal Béa. O C. Douglas pode procurar isso, vai ver que ali existe um forte diálogo, principalmente na área dos estudos bíblicos. Como eu estudo, a importância do estudo hebraico, da interpretação judaica. Então, nós temos recuperado isso. Então, quando Jesus morreu, não foram todos os judeus que condenaram Jesus a morrer. Ah, padre, mas por que o Evangelho de João fala ô judeus? Porque você tem que entender, estamos no ano 90 ali, já os cristãos se consideravam separados do judaísmo, mas se olharmos atentamente os relatos evangélicos, veremos que foram as autoridades políticas, religiosas da época, juntamente com os humanos, que crucificaram o Senhor. Porém, a Maria era judia, Jesus também vem do judeu. Então, nós temos que ter cuidado com certo antissemitismo, dependendo de certa leitura exegética da Sagrada Escritura. Rosana? Oi, sim. Vamos chamar aqui, então, agora o Adalva, que tem uma pergunta para o quadro também. Boa noite. Eu gostaria de saber qual é a relação entre o ovo de Páscoa, o bacalhau e a Semana Santa? Olha, são realidades que às vezes as pessoas mais simples realmente têm essa pergunta. É uma pergunta interessante para nós fazermos catequese neste momento. Primeiro, o bacalhau é muito da nossa tradição. Em tese, não tem nada a ver o bacalhau. Vamos entender o peixe. Agora sim, não o bacalhau, que é um tipo de peixe, o peixe. Por que que na Sexta-feira Santa nós geralmente consumimos peixe? Porque a regra da Sexta-feira Santa e da Quarta-feira, inclusive, de cinzas, é a abstinência e jejum. Então, o jejum é você fazer uma refeição apenas ou duas refeições no dia. É prescrito para pessoas entre 18 e 59 anos. É prescrito. Se fora dessa idade as pessoas quiserem fazer, ok. Se não quiserem fazer também não incorre em nenhum problema. Nós jejuamos exatamente porque é uma questão penitencial. O noivo está sofrendo, está presente. Inclusive, Jesus falou isso no Evangelho. Quando o noivo for tirado, aí sim eles farão o jejum. A abstinência, então, aí sim, a retirada de chamada carne quente. Por exemplo, que pode ser de aves, pode ser bovina, pode ser caprina, né? E então, nós nos alimentamos de peixe. Por que o peixe? Porque o peixe era a comida dos pobres. Eu me lembro quando eu estava na Itália, eu trabalhava numa paróquia chamada Azolo, perto de Castelfranco Vênito, na região de Venetia, ali, a região do Vênito, chamada na Itália. E o padre lá, na época, me falou o seguinte, olha, na minha época, nós éramos jovens, a comida era, o feijão era a comida dos pobres. Então, o peixe era a comida dos pobres. Por que é o seguinte, vamos lembrar, na época, se alguém era pobre, riu, todos os rios tinham, não eram poluídos. Você quer alguma coisa de comer, você lançava um anzol, você comia o peixe. A carne, como nós temos hoje, abundante, era a comida dos ricos. Então, veja, isso aqui também é uma atenção que eu chamo, de por que você fazer um prato de um peixe tão caro, um preço, um prato específico que não faz com que você, às vezes, seja mais caro que a carne mesmo que nós temos. Ali deveria ser comido um peixe simples, para você pensar nessa prática dos pobres. Aí tem um texto fake news que estão compartilhando o Papa Francisco. O Papa Francisco fala que não tem que fazer abstinência de carne. Gente, vamos devagar com a dor que é o santo de barro. Antes de você postar alguma coisa do Papa Francisco, pelo amor de Deus, pesquisa, o Papa não falou nada disso. Que bom, é bom que o senhor explica isso agora para a gente. Existe muita lenda sobre isso aí. Infelizmente, católico, tome cuidado, vá pesquisar. Às vezes, coloque palavras na boca do Papa Francisco. Então, essa questão do bacalhau. Então, o bacalhau é ligado à nossa tradição, tradição de origem portuguesa. Português gosta bastante ali a tradição de comer bacalhau. Então, bem, a prudência. Outra coisa, ovo de Páscoa. Por que o ovo? O ovo de Páscoa, de chocolate, isso é a invenção mais recente. Na Europa, em alguns países, se come o ovo mesmo, da galinha. Pintam o ovo da galinha e comem ovo. Por quê? O ovo, ele tem uma simbologia o quê? Da energia, da transformação. No ovo, não saiu depois o pintinho? Quer dizer, uma coisa é a vida ali, o ovo, e depois o pintinho. Ou seja, a ressurreição é um símbolo da ressurreição. Porque, vamos imaginar, é tipo a borboleta. A borboleta, antes de ser borboleta, ela é tipo uma lagarta. Então, é o símbolo o quê? De uma nova vida. Metamorfose. Uma metamorfose, exatamente, na linguagem do helenismo, seria isso. Inclusive, tem obras. Então, o ovo tem esse sentido da vida, da revigorada, da força. Inclusive, o pessoal antigamente fazia batida de ovo para o pessoal ficar forte. Eu nunca gostei disso daí, mas o pessoal faz. Então, é mais ou menos sentido. Então, o ovo, é porque coelho também não bota ovo, né? Vamos pensar um pouquinho se coelho bota ovo. Então, a gente associa o certo... E são símbolos, né? Coelho, cenoura e ovo de chocolate. Exato. O coelho é de outra natureza. Então, veja, mas pode fazer isso? Pode dar ovo de chocolate? Claro que sim. Mas, sem perder a centralidade do seu sentido da Páscoa, é a ressurreição de Jesus. Vamos ensinar isso para as nossas crianças. Você que é avô, avó, ó, domingo de rã, domingo da ressurreição, na casa, louve Jesus pela sua ressurreição. É preciso ensinar as novas gerações. Qual é a maior dificuldade de ser cristão nesses tempos atuais? Então, a dificuldade eu vejo de hoje de ser cristão católica é porque nós temos algumas tradições comerciais, culturais, que muitas vezes desfiguram o verdadeiro sentido da fé. Nós podemos tê-las, mas não podemos ficar só nisso. Então, viria folclore, certo? Aí as pessoas, a gente pega alguns meios de comunicação, que não é o caso de vida, que é um meio de comunicação sério, católico e forma, você vai ler certos jornais que, de certa forma, apresentam como se fosse uma espécie folclórica a fé, ridicularizando a fé. Então, nós cristãos temos que aprender a defender a nossa identidade, a nossa fé, sem atacar ninguém, de outras dimensões, mas dizer o que é o centro da nossa fé. É a mesma coisa no dia de Natal. Quando é Natal, por exemplo, às vezes a gente só fala do Papai Noel, Noel, né? Às vezes as pessoas não sabem que Noel em francês é Natal, é o Papai do Natal. E a gente usa essas tradições. Quando na Idade do Papai Noel era São Nicolau, ou, por exemplo, em algumas culturas, falar, olha, você está recebendo o presente, porque Cristo está dando o presente para você. Então, a gente tem que começar a reeducar, não as pessoas que estão fora da igreja, aquelas que vão à igreja, estão a vida inteira ali e não sabem o significado dos nossos símbolos. Tem que começar na catequese. É urgente, você que é padre, ou talvez até bispos nos venham nesse momento, você que é lei catequise, vamos fazer uma catequese consistente para que as novas gerações, como eu falei, a geração alfa, consiga mostrar a fé, não de maneira apenas cultural ou folclórica, como os inimigos da igreja querem, mas como algo alicerçado de uma tradição de dois mil anos que continua a fazer sentido para nós hoje. Eu acredito nisso, por isso que eu rezo as missas aqui na Rede Vida às sextas-feiras, por isso que eu estou aqui no dia de hoje. Muito obrigada e tem mais perguntas de casa para o Senhor. Quero agradecer a participação de todos e aproveitar aqui para fazer a pergunta do Flávio Baia. Satanás queria a morte de Jesus, mas ele sabia que seria o fim do pecado? Ele achou que Jesus não iria até o fim, por isso incitou Judas, padre? Olha, é uma boa pergunta sobre a questão de Satanás, inclusive Satanás entrou em Judas. A onipotência é só de Deus, não é verdade? Os anjos não têm total onipotência. Posso estar enganado, mas é o que eu estudei na teologia exatamente isso. Do ponto de vista bíblico, nós temos a questão, claro, tem que entrar em uma questão teológica mais complexa que para um programa dessa natureza exigiria um discurso um pouco maior. Mas, por exemplo, Jesus era verdadeiramente um homem. Satanás tentou Jesus até o fim. Lucas, por exemplo, diz que depois da cena da tentação, para que ele voltou até o tempo oportuno. Qual era o tempo oportuno? Se você pegar Lucas capítulo 22, partir do versículo 1, você vai ver que o tempo oportuno é o momento da traição de Judas. Até na cruz, Jesus foi tentado. Quando os zumbadores passavam lá na cruz, falaram assim, desça da cruz, Jesus, para que possamos crer em você, que você é filho de Deus, você salvou a muito, salva-te a ti mesmo. Mas, mesmo na tentação da zumbaria, Jesus não pegou o ódio daqueles que estavam ali e colocou dentro dele. Jesus fez o quê? Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Jesus se dirigiu ao Pai. Então, do ponto de vista humano, Jesus, realmente, Satanás poderia tentar Jesus até o último momento. E o que é bonito, como verdadeiro homem, Jesus se manteve fiel ao Pai em todas circunstâncias. Inclusive, no dia de semana, Jesus falou, Pai, afaste de mim esse cálice, então, não seja feita a minha, mas a tua vontade ao Pai. Então, se Cristo, na sua humanidade, evidentemente, uma humanidade perfeita, diferente da nossa, que é uma humanidade já marcar pelo pecado, venceu o Satanás, também nós podemos vencê-lo. Mas seria uma questão em que nós deveríamos entrar um pouco sobre a questão angelical, a angelogia, a questão da cristologia. Então, não venha ao caso entrar nesse momento, porque seria um argumento muito complexo, é mais a sentido de uma instrução, divulgação da Semana Santa. Já convido o senhor para voltar aqui, para aprofundar mais sobre os assuntos, responder as perguntas que ficaram sem resposta, porque a gente recebeu um monte de perguntas. Olha que beleza. mas eu quero, a gente está terminando, que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente sobre como vivenciar a fé com propriedade, com respeito e divulgar essa nossa fé cristã. Olha, o programa passou tão rápido, eu gostaria de ficar aqui mais uma hora, se vocês estão aí na casa, não sei se vocês também nos escutando, isso me alegra o coração. A mensagem que eu vou deixar é o seguinte, Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. A palavra aleluia vem do hebraico, significa louvai o Senhor. A vida cristã, ela é baseada no louvor a Deus. Por que nós louvamos a Deus? Porque o cristão não coloca a força em si mesmo, coloca a força no poder de Deus, na misericórdia, na sua justiça. E a igreja, uma igreja que faz a experiência da ressurreição, é uma igreja que ressuscita outras pessoas. Como diz o Papa Francisco, as pessoas não podem entrar na igreja, entrar e sair cara de quaresma. Sim, nós passamos pela dor, passamos pelo sofrimento, mas o cristão sagrar essa ressurreição de Jesus, que é o sofrimento, a dor, são a penúltima palavra, porque a última palavra é a vitória de Deus. Então, se você está vendo esse programa, você está afastado de Deus, vá à igreja amanhã na celebração da Vigília Pascal, procure o Senhor dentro desse tempo Pascal, se une à sua comunidade, porque vale a pena ser cristão, vale a pena ser católico, e vale a pena fazer uma experiência que nenhum livro pode dar, e não é a questão de decorar passagem da Bíblia, da Escritura, do Catecismo, é fazer a experiência do encontro pessoal, é o que aconteceu com Madalena, que se encontrou pessoalmente com Cristo, os discípulos reunidos também, os discípulos de Maús, é preciso que o cristão faça um encontro pessoal com o ressurreição. Para finalizar, dizia o Papa Bento XVI, que no início do ser cristão, na experiência mais básica do cristianismo, não está uma ideia, não está uma filantropia, é um encontro com a pessoa. Vive verdadeira ressuscitada presente no meio de nós, que diz, a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo, aqueles que perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem não perdoar os pecados, eles serão retidos. Vós sois testemunhas da minha ressurreição. Nós adoramos estar aqui nesta sexta-feira santa com o Senhor, com tanto ensinamento, com tanto amor à religião e a Deus, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você e a todos os nossos telespectadores. Obrigada a Rosana, obrigada a toda a equipe que esteve conosco aqui nesta sexta-feira santa, principalmente a você que acompanhou o Frente a Frente. Semana que vem a gente está aqui de novo ao vivo a partir das 10 horas da noite. Até mais, boa noite, tchau, tchau.